Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Maria escolheu um número inteiro. Ela somou a esse número os três números ímpares imediatamente inferiores e os dois números pares imediatamente superiores a ele e obteve 1.414 como resultado. Qual é a soma dos algarismos do número que Maria escolheu? Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos. Vamos lá. O que a questão pede? Professor, a questão pede a soma dos algarismos do número que Maria escolheu. Nós sabemos que número é esse? Não, professor. Então, vamos indicar esse número por uma letrinha. Bom, ela escolheu um número, um número inteiro. O que ela fez com esse número inteiro? Professor, ela somou a esse número os três números ímpares imediatamente inferiores a ele e também os dois números pares imediatamente superiores a ele. Quais são os três números ímpares imediatamente inferiores a x e os dois números pares imediatamente superiores a x? Professor, não sei. Mas eu sei que ela pegou esse número, adicionou a ele os três números ímpares imediatamente inferiores a ele, os dois números pares imediatamente superiores a ele e obteve 1.414 como resultado. Exatamente, mas a gente não sabe se o número x é par ou ímpar. Professor, a gente sabe que a soma de todos esses números aí deu 1.414, portanto a soma é um número par. Exatamente. Só existem duas possibilidades para o x, professor. Ou ele é par ou ele é ímpar. Exato. Vamos supor que o x é par. Então, o que ela fez com ele? Adicionou a ele, professor, os três números ímpares imediatamente inferiores a ele. Então, adicionou ao x três números ímpares e também os dois números pares imediatamente superiores a ele. Então, estamos imaginando aqui que o nosso número x é par. O que ela fez com ele? Adicionou os três números ímpares imediatamente inferiores a ele e os dois números pares imediatamente superiores a ele. Agora, sempre que a gente adiciona números pares, o resultado é um número par. Então, quando a gente adicionar esses três números pares aqui, o resultado ainda será um número par. Quando a gente adiciona dois números ímpares, o resultado também é um número par. E ainda tem esse número ímpar aqui que a gente não pode esquecer. Quando a gente adiciona dois números pares, o resultado é um número par. E ainda tem esse número ímpar aqui que eu não posso esquecer. Quando eu adiciono agora um número par e um número ímpar, o resultado é um número ímpar. Então, se o número que ela tivesse escolhido fosse par A soma total que ela ia obter teria que ser ímpar Mas a soma que ela obteve foi par 1414 é um número par Então, o número que ela escolheu não pode ter sido par O número que ela escolheu deve ter sido ímpar Então, já sabemos que x deve ser um número ímpar O x é um número ímpar Para fixar ideias, considere o seguinte exemplo O 7 é um número ímpar Se eu quiser chegar no primeiro número ímpar imediatamente inferior ao 7 Esse número é o 5, não é verdade? Basta que eu subtraia duas unidades Para chegar no número ímpar imediatamente inferior ao 5 Eu tenho que subtrair duas unidades também Esse número é o 3 Para chegar no número ímpar imediatamente inferior ao 3 Eu subtraio duas unidades e chego no 1 Então, se eu quiser sair direto do 7 Para chegar no 3 Eu preciso subtrair quatro unidades Se eu quiser sair do 7 e chegar direto no 1 Eu tenho que subtrair seis unidades Agora, se eu quiser chegar no número par Que vem imediatamente superior ao 7 Basta eu somar uma unidade Se eu quiser partir do número 7 e chegar no próximo número par Depois do 8 Eu tenho que adicionar três unidades E esse padrão se mantém Como assim, professor? Observe o seguinte O x é um número ímpar Assim como o 7 Os três números ímpar imediatamente inferiores ao x Serão x menos 2 x menos 4 E x menos 6 Exatamente como o que a gente teve aqui Para chegar no 5 a gente subtrai duas unidades Do 7 para chegar no 3 a gente subtrai quatro unidades E do 7 para chegar no 1 a gente subtrai seis unidades Agora, quais são os dois números pares imediatamente superiores ao x? Serão o x mais 1 Porque já que o x é um número ímpar Para eu obter o número par que vem em seguida É só adicionar uma unidade E para eu obter o próximo Eu parto do x e adiciono três unidades Igualzinho como a gente partiu do 7 E adicionou três unidades para chegar no 10 Agora, segunda questão Quando Maria adicionou todos esses números Ela obteve 1414 como resultado Então o resultado dessa soma toda aí É 1414 Então basta a gente resolver essa equação do primeiro grau Vamos ver quantos x a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 x Podemos escrever assim Agora vamos trabalhar com o restante Menos 6 menos 4 dá menos 10 Menos 10 menos 2 dá menos 12 Menos 12 mais 1 dá menos 11 E menos 11 mais 3 dá menos 8 Então ficamos com 6x menos 8 Igual a 1414 Para resolver essa equação do primeiro grau Podemos adicionar oito unidades dos dois lados Ficamos então com 6x 1422 Igual a 1422 Para continuar nós podemos dividir por 6 dos dois lados 1422 dividido por 6 dá 237 Então professor O número que ela escolheu foi 237 Exato 237 A soma dos seus algarismos deve ser 2 mais 3 mais 7 3 mais 7 é 10 10 mais 2 dá 12 Então o resultado é 12 Portanto o item correto é o item A Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Se você conseguiu entender tudo direitinho Deixe um comentário com uma carinha sorrindo Eu vou gostar de ver A gente fica por aqui Um abraço e até a próxima Tchau Tchau